Salve pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, Liquid aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo evento que chegou aqui em Honkai Star Rail, então se você ainda não sabe como ele funciona, vou falar um pouquinho e também vou dar algumas dicas para você concluir ele com bastante facilidade, tá bom? Então sem mais delongas, bora lá! Antes da gente começar, eu tenho que te alertar que para você realizar esse evento aqui, para poder estar participando dele, você tem que fazer algumas missões para você descobrir qual é bem simples. Você pode vir aqui na parte das notícias, que vai estar falando o que você vai precisar fazer, no caso é a missão Arena e Palco 1, 2 e a Gladiador, que você vai conseguir depois do nível 21, aqui no segundo mapa do jogo, que é o Jarilo 6, tá bom? Então são missões bem simples, basicamente você vai ter que correr atrás de uma coisa ou outra, lutar com algum personagenzinho ali, é aquelas missões azuis, missões de mundo e bem fácil de concluir. Depois a gente vai poder estar realizando esse evento aqui, então é só você vir no evento, apertar em ir, você vai ser teleportado aqui para a região que a gente precisa ir, que é essa Arena de Box aqui, vai falar com o Dr. Cavador, e daí a gente já pode participar, tá? As regras são bem simples, basicamente é loot e ganhe, tá ligado? É assim que funciona. Aqui a gente vai ter 5 desafios diferentes, peso pena, peso leve, peso mediano, peso médio e peso pesado, eu imagino que provavelmente os levels vão aumentando um pouquinho a cada um que passa, né? Talvez aqui começou para mim nos 50, talvez o próximo seja 52 ou 55 e assim por diante. Aqui aparentemente eles estão com um erro de digitação, né? Tá falando que desbloqueia em 1 hora e 2 minutos, mas no caso eu acho que seja 1 dia e 2 horas, talvez? Alguma coisa nesse estilo, tá? Eu não entendi direito. Eu não sei se na verdade isso daqui desbloqueia em 1 hora que eu tenha que estar no jogo, eu não entendi direito isso daqui, tá ligado? Eu sei que eu concluí esse primeiro evento de tarde e até agora não desbloqueou, então pode ser que esse tempo aqui seja o tempo que você tem que ficar in-game para desbloquear o próximo desafio. Espero que não, né? Seria mais legal se eles deixassem assim no tempo real, mas tudo bem. Então, feito isso, a gente vai abrir o primeiro desafio aqui, como vocês perceberam, né? Participando de cada desafio você vai ganhar 20 jades estelares, concluindo 5 vai dar 100 e depois vocês podem estar pegando mais 100 jades estelares para cada desafio que você concluir aqui. Totalizando 600 jades, várias pecinhas aqui para a gente upar nossos personagens, nossas relíquias, também bastante crédito para a gente poder estar usando em várias coisas e a gente vai ganhar de quebra aí no rastro do destino para estar upando a habilidade dos personagens. Eu já fiz o peso pena, honestamente eu não consegui pegar tudo de primeira, então eu tive que fazer um rolezinho depois para facilitar aí eu pegar todos os prêmios. Eu vou estar mostrando para vocês o que eu fiz, o que é bem básico na verdade, mas talvez vocês não estejam fazendo e tenham essa mesma dificuldade que eu tive, tá? Apesar de estar com um time de nível mais elevado do que eles estão pedindo aqui, se eu não me engano aqui, ó, nível do adversário é 50, o meu time já estava todo no nível 60 e mesmo assim eu não consegui de primeira pegar todos os prêmios. Então o rolê é, pegue os personagens que vão combater as fraquezas. Cada fase, cada rodada que a gente vai passando a gente vai ganhando buffs e pelo menos nessa primeira rodada aqui a gente ganha bastante buff relacionado a quebra de defesa. Então é interessante você montar um time, né, que vai quebrar a defesa do seu inimigo. Então eu vou mostrar o time que eu fiz, eu usei a minha Silly, mas você pode estar usando outro personagem, usei ela por causa que ela tem um elemento quântico que tá pedindo ali. Eu usei esse personagem de teste maravilhoso, inclusive eu achei ele muito forte, o Jin Yuan, me deu até mais vontade de pegar esse personagem depois que eu testei ele nesse modo de jogo aqui. O outro personagem foi o Trailblazer, que ele é um personagem de fogo aqui também. E por último eu usei o Dan Heng. Concluindo isso, todos os meus personagens vão quebrar a defesa dos inimigos e daí é só iniciar o desafio e começar o combate. Aqui eles vão mostrar que estão selecionando de forma aleatória, mas é tudo migué. Eu fiz isso aqui 3 vezes e as 3 vezes caíram nos mesmos inimigos, né, então tipo, não é aleatório, sabe? Eu acho que sempre vai ser os mesmos. Então aqui, ó, não tem nem muito segredo, mano, eu deixei no automático e fui passando tudo bem facilmente, assim, acho que até os últimos inimigos se pá, eu passei no automático. Vou deixar aqui rolando pra vocês verem, tá? Então pra gente ganhar todos os prêmios, a gente tem que conseguir vencer todas as lutas em até 8 rodadas. A gente não pode passar de 8 rodadas, senão você não vai conseguir pegar todos os prêmios. Bora pra segunda agora. Provavelmente vocês pegaram o mesmo inimigo que eu. Cara, olha como o Jiwan é roubado, mano. Eu achei ele extremamente roubado, inclusive, vou até falar por que que eu achei ele roubado. Deixar seguindo aqui a próxima rodada enquanto a gente conversa. Tem que mostrar uma coisa pra vocês, não adianta só eu falar. Olha isso daqui, vou até tirar um pouco do automático pra mostrar pra vocês uma coisa. Se a gente vier aqui no personagem, ele tá nível 55, o que já é menos do que meus outros personagens que estão nível 60, né? E dá pra ver aqui que ele tá usando um cone de luz 4 estrelas, mano. 4 estrelas nível 55 também. Um cone de luz que nem é tão forte assim, tá ligado? Mas é bom, não tô desmerecendo um cone de luz bom, mas é 4 estrelas. E, mano, ele tá dando um dano absurdo, assim, nesse modo de jogo. Ele tá meio que se comparando com os personagens que eu tenho de level mais alto com cone de luz mais forte. Então imagina ele bem buildado, mano. Ele deve dar um dano simplesmente absurdo. Dissepira entre o reino de flores. Illusões do passado. Aqui não tem muito segredo, né? Ó, tô passando tudo no automático pra vocês verem. Sem dificuldades. Se vocês não tiverem a Silly, vocês podem estar utilizando aquela outra personagem que tem dano quântico também. Eu não lembro o nome dela agora. Mas tem mais uma personagem 4 estrelas que tem dano quântico. Vocês podem estar utilizando ela. Ó, passamos aqui em uma rodada, se eu não me engano. Então bem simples de passar também. E agora a gente vai pra última. Normalmente são aqueles dois monstrãos lá. E a gente tá na última agora, ó. Vou colocar no automático também. Vamos lá, vamos ver se vai dar pra passar tudo no alto. Aí, olha esse dano, mano. Quebra-escudo é muito fácil, Jinwan. Lembrando que a gente tá com vários buffs, né? Cada vez que a gente vence uma luta aqui a gente ganha alguns buffs. Olha como vai. O conflito é perigoso. Lance, mais um caminho! Acho que na hora que for o turno deles, eles vão perder. Aí. Eles tão com dano de queimadura e várias outras coisas. O conflito é perigoso. Desapira entre o reino de flores. Illusionos do passado. Então é isso, ó. Passamos aqui com oito turnos. Quando eu joguei no modo manual, eu passei com sete turnos. Então dá pra passar até mais rápido do que eu passei totalmente no automático. Mas aqui totalmente no automático, a gente conseguiu passar bem facilzinho essa primeira parte do torneio aqui. Até mostrar pra vocês que o meu Dan Hang, ele nem tá tão upado assim, ó. Tá nível 50 ainda, nem upei muito bem ele. Então, pra vocês verem que mesmo com um personagem não tão upado assim, a gente ainda conseguiu passar no alto com facilidade essa primeira etapa do torneio. Tá? Então que venham as próximas. Tô ansioso, né? E tomara que venha mais eventos também, né? Um só, acho que não dá conta, né? De agradar a gente, né? Precisa de mais. Eles precisam trazer mais eventos pra nós. Então é isso. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de assistir também o tutorial, o guia de Dan Hang que eu fiz. Vou estar deixando pra vocês aqui. Se você joga com esse personagem, é uma boa você dar uma assistida, tá? Tamo junto, um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui!